Bem pessoal, então o que é que vai acontecer com o coronavírus? Como é que vai ser o fim disso, né? O fantástico da ciência que te ajuda a prever o futuro. O que é que vai acontecer? Qual a grande probabilidade vai acontecer? E essa não é a primeira epidemia. É a primeira epidemia que a gente vive no contexto da internet, no contexto do YouTube, que eu tô fazendo vídeo pra vocês, Twitter, WhatsApp. Então realmente a gente teve vários episódios de epidemia e a solução foi muito parecida. Muito parecida por quê? Ela surge, geralmente são as doenças infectocontagiosos que contagiam muita gente de uma vez. É pego toda a sociedade científica de surpresa, né? Hoje óbvio que a gente tem muito mais conhecimento do que a gente tinha há 100 anos atrás. A epidemia da peste negra, né? A gente teve outros quadros também de pandemia, sarampo matou muita gente, polio. Mas fato é, a gente pega essa informação e entende a doença e vai pro caminho do tratamento. O coronavírus, como outros vírus, a vacina vai ser o tratamento. Aí no vídeo de vacina, muita gente vai falar, Ah, Júlio, mas não é 100% eficaz, vamos usar máscara o tempo todo. Não. O que que acontece? Uma pessoa passa pra outra. Se você tem uma vacina que tenha 50, 60, 70% de controle das pessoas não se infectarem, cada vez vai ter menos gente infectada, cada vez menos gente vai estar tendo possibilidade de pegar também, já que tá vacinada também. E essas epidemias, elas costumam, surgem de forma muito rápida, mas normalmente a queda também é muito rápida, porque não tem como de um vírus passar pro outro. E normalmente, aí que é o conceito diferente, individual e coletivo, coletivamente vai chegar o momento e vai dizer, a chance de você pegar é muito pequena, porque pouca gente tá tendo, o vírus tá contagiando, tanto que vai dizer, para de usar máscara. O parar de usar máscara é uma decisão coletiva, porque não tem jeito. Se tiver muita gente tendo vírus, muita gente, sua chance é muito de pegar o vírus. Por que eu tô explicando isso pra vocês? Muita gente nos vídeos que eu fiz de vacina, de outras pessoas, vem com comentários sobre tratamento, sobre tal remédio funciona, tudo isso. Todo que é doença nova passa por esse período de incerteza, mas as evidências vão se acumulando. Aprenda uma coisa. Uma coisa que funciona aqui pro Brasil, teria que estar funcionando no mundo inteiro. Então, não se surpreenda se você ouvir um tratamento tido como fantástico, que não está comprovado, porque a gente sabe o que as pessoas querem ouvir. Eu sou neurocirurgião, lido o tempo todo com tumores, doenças graves, problema de coluna, quem sabe, quem tem problema de coluna, às vezes tem dor. E às vezes oferecem tratamentos, ou falam que tal tratamento é mágico, é rápido, que a dor vai sumir, ou que o tumor vai sumir, e que só tal pessoa ou tal pessoa sabe sobre aquilo. Normalmente isso não é verdade. A ciência, um dos princípios básicos dele, é a replicabilidade. Então é muito raro, poucas pessoas, ou um só país, ou só um grupo de pessoas, enxergar aquilo, e o resto não enxergar. E as evidências científicas, e os artigos, e os guidelines, e as sociedades, ninguém enxergar ele por qualquer tipo de teoria conspiratória. Então, quando um paciente chega pra mim, ou com um tumor, que muitas vezes não tem cura, e eu prefiro ser sincero e honesto, olhar pra pessoa e dizer, no grau de evidência que a gente tem, a gente consegue controlar, a gente consegue fazer isso, fazer aquilo, vamos olhar os trabalhos, do que dar uma solução, que pode ser simples, pode ser prática, pode ser o que ela quer ouvir, mas não funciona. E o fantástico da ciência, eu digo pra você o seguinte, ela é replicável, ela a gente consegue prever. Eu gravo o vídeo, por causa do olfato, eu gravei desde o ano passado o vídeo, não tive que apagar um vídeo, não tive nenhum problema quanto à questão da informação, porque você tem que esperar ter um arcabouço de informação sobre aquele tema, pra partir daí você começar a falar sobre esse tema. Pessoas que estão falando, que estão colocando, posições muito firmes, muito fortes, de coisas que não tem um acúmulo de evidência suficiente, vão passar vergonha no futuro. Vão passar vergonha, porque a ciência, ela é assim, você no início, você tem uma série de dúvidas, e você continua tendo uma série de dúvidas, mas você tem que seguir, e se guiar, por esse acúmulo de evidências. Ninguém sabe tudo, a verdade pode mudar com o tempo, com o outro, os cientistas estão aí pra arriscar mesmo, pra dizer tal coisa, tal coisa, mas quando aquelas evidências, elas começam a se acumular, você como médico, tem que ser honesto e humilde e dizer, isso não funciona, não existe evidência pra isso. Às vezes, quando você insiste nisso, você passa a informação errada, as pessoas muitas vezes se apegam a uma esperança que a ciência não comprova, e isso é muito prejudicial. Não só prejudicial do ponto de vista da pessoa fazer um tratamento equivocado, mas também muito prejudicial do ponto de vista emocional, porque muita gente vai achar que morreu porque não tomou tal coisa, ou morreu porque tal coisa que funcionava, o médico não passou. Tá bom, pessoal? Então, o fim do coronavírus vai ser isso, vacinação em massa, use máscara enquanto as pessoas estiverem tendo, e daqui a um dia isso vai estar resolvido. Não tenho dúvida nenhuma que esse vídeo, daqui a alguns meses, talvez, nem faça tanto sentido, ninguém vai querer saber direito isso, porque isso já foi um problema resolvido. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Se tiver mutação, se tiver sepa, vão ter vacinas para controlar. Não foi nada diferente que já tinha sido visto antes, a não ser esse caso de contágio muito grande, mas a sociedade muito hoje mais interconectada, o avião está fazendo as pessoas viajarem de um local para o outro, e o boom da informação, que sem dúvida a informação assusta também. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Obrigado. Vamos lá, e vou continuar fazendo, respondendo as perguntas que vocês estão colocando aqui. Um abraço. e aí